Pessoal, estamos aqui no bairro da Alemanha, aqui nosso amigo Batista Matos, Vieira Lima e o missionário Amorim. Uma área que, claro, acompanhando vocês aqui. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, acompanhando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, por meio do programa São Luís em Obras. E agora o bairro da Alemanha sendo contemplado, inclusive Batista Matos, que é um grande lutador, é aqui do bairro, é morador. A gente sabe que o Batista tem tido uma luta muito grande para trazer benefício para essa comunidade. É lógico, sem desmerecer o trabalho dos demais colegas que lutam também por aqui. Mas o Batista tem um destaque muito grande, que hoje, graças a Deus, Batista, essa luta sendo contemplada, foi esse projeto importante para os moradores aqui, não é isso, Batista? Graças a Deus, irmão Ciro, presidência da Amorim, Vieira, a gente agradece também. E agradece em especial o prefeito Edivaldo, o traturzão passando aí com o assaltamento aqui na Força José Delgado. Se Deus quiser, vai chegar a todas as ruas da nossa região, Caratatilha também, e outros bairros de São Luís, Vieira, está lembrando aqui da Vila Sarney, Amorim do Bacanga, Cheiro da Cidade Operária. O importante é que o nosso irmão prefeito Edivaldo Holanda Júnior está trabalhando pela nossa cidade, levando alegria para as nossas famílias. Aqui mesmo, onde nós estamos, o asfalto de um lado, aqui do outro lado a Praça da Alemanha, que com muita luta nós conquistamos para essa comunidade, é onde o morador da Alemanha se envolve, aqui tem academia da terceira idade, tem quadra coberta para criançada, tem parquinho para criançada. Ou seja, a gente trabalhando, é a visão do reino de Deus, vem a nós o nosso reino, ou seja, é trazer educação, é trazer mobilidade, é trazer aquilo que é bom para as pessoas. O importante, Batista, que a gente destaque aqui, que é costume, no Brasil afora, os políticos não trabalharem no último ano, no último mandato, principalmente no último ano. E a gente vê aqui a cidade de São Luís, apesar da crise generalizada financeira no Brasil, mas o prefeito fazendo um esforço muito grande para transformar São Luís melhor, isso vai ajudar inclusive a próxima gestão, o próximo prefeito que assumir, vai pegar uma cidade bem tranquila. tranquila, saneada e com a cidade bem mais organizada. Podia ser o seguinte, a Igualdo tem como uma cidade praticamente um índice de estrangulamento, sobretudo na área de mobilidade, muito grande. Mas quantas intervenções foram feitas, quantas ligações entre bairros foram feitas, quanto em asfaltamento. Só agora a gente sabe que o projeto São Luís em obra são quase 230 milhões de reais, além de asfaltamento, praças por toda a cidade, ou seja, onde as famílias se reúnem, qualidade de vida para as pessoas, segurança através do serviço de iluminação também e tantos outros benefícios em favor da nossa cidade. Igualdo, de fato, Silvio Norasco foi o primeiro prefeito que vai completar oito anos como gestor da nossa cidade e completa isso porque a população confiou no seu trabalho. Vai chegar com certeza, com todos esses investimentos que está dando, chegar com índice, se Deus quiser, de aprovação muito grande. E a gente, eu em nome aqui do bairro da Alemanha, também pelo que foi feito no bairro do Angelim, que a gente solicitou pra ele, pelo que vai ser feito no Caratadil, só tenho a agradecer e pedir que Deus abençoe a ele, a Camila, as suas filhas, a toda a sua família, em nome de Jesus. Vieira, Vieira está também na expectativa, né, Vieira? A região da zona rural toda esperando, Vieira, que é lá da região do São Cristóvão, ali, está na expectativa, Vila Sarney. Como é que está lá a expectativa, Vieira? Está todo mundo esperando também esse projeto. Na verdade, a expectativa é grande, mas como sempre acompanhando o prefeito, tá? A gente é perseverante, estamos lado a lado e sempre apostando e acreditando. Então, hoje, nesta nossa correria aqui ao lado dele, quando, na verdade, o nosso querido amigo Batista Matos está sendo contemplado aqui com a comunidade dele, nós também saímos aqui com esse sentimento, né, com acordo de que já já chegará também na nossa região, no corredor de ônibus, pelo menos, aonde nós precisamos ter uma estrutura melhor e, com certeza, vamos entrar lá, assim como estamos entrando aqui, para melhor atender a nossa comunidade. E esta é a nossa grande expectativa, Ciro Nolasco, e nós aqui, os quatro, aqui, lado a lado, buscando algo para essas comunidades que tanto precisam, e nós acreditamos. Nós continuamos acreditando, né, desvanecer, retomagir, jamais. Resistir para não desistir, jamais. Confiar em Deus sempre. Senhor Naramorim, a região está aqui bacana também, a expectativa, né, a Barra Grande sempre tem lutado muito aqui na região. Olá, Ciro. Uma alegria muito grande estar com você, com o meu amigo Vieira, e aqui o personagem principal, que é o Batista Marcos. É o fitrião da casa. É o fitrião da casa. É um homem lutador em prol dessa comunidade, em prol desse povo, e sabe da necessidade que essa comunidade tem. Assim como também o Vieira Lima tem também conhecimento da necessidade da sua comunidade. E eu, como líder ali da Areita Quibacanga, da Vila Quibacanga mais precisamente, sei da necessidade da minha comunidade. Eu sei da que ali precisa. Então nós estamos aqui intensamente, incansavelmente, lutando para o melhor das nossas comunidades. Você da sua comunidade, da cidade operária, eu da Areita Quibacanga, da Vila Quibacanga, Vieira aqui da Vila Sarney e também o irmão Batista Mato daqui da Alemanha e do Alangeli. Esse são uma postura, um vigor, uma força física de uma liderança, que não se cansa, vai até o último momento. E quero agradecer ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ao qual ele nos garantiu que a nossa área Itaquibacanga será contemplada nesse programa Asfaltos, que é o programa São Luís em obra. Muito bem. Então parabéns ao prefeito, parabéns Batista, parabéns Vieira, Amorim, parabéns à comunidade da Alemanha que está sendo contemplada aqui, graças às lutas de muitas pessoas, mas principalmente do nosso amigo Batista. Estamos juntos, juntos pela família, juntos por uma grande São Luís, uma São Luís bem melhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau.